Eu gosto da política, a política não oficial, digamos assim, eu adoro discutir política, conversar política. Acho que nós todos somos políticos, toda hora a gente está conversando sobre política. Mas a minha parte mais próxima da política iniciou-se com o ex-prefeito Wesley Guzmão. Eu o conheci, nós fizemos a relação de amizade e a partir daí, quando ele foi realmente para um embate político, eu me vi numa situação que precisava aproximar e, de certa forma, ajudar na política, nas coisas da eleição. E eu participei efetivamente na primeira eleição dele, na segunda da mesma forma. E isso foi criando, a política vai lhe envolvendo. Eu costumo dizer para alguns amigos que a política é meio um transtorno psicológico, sabe? A pessoa que gosta muito, ele vai sendo envolvido. De repente, você está envolvido com uma coisa que se você botar, se não, a balança é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. E você, às vezes, está envolvido nela e você, muitas vezes, não consegue sair. Se você não tiver uma percepção para sair um pouco da bolha, você é englobado por ela e você não sai. Você faz parte de um conselho consultivo para o desenvolvimento de conquista que tem aqui. Conta para a gente um pouquinho sobre qual a função, qual a área de atuação, o que ele faz. Pronto. Hoje eu sou o presidente do Conselho Consultivo para o Desenvolvimento e Vitória da Conquista. Esse conselho tem em torno de 20 personalidades, que é da área empresarial, médicos, empresários, enfim. Nós temos engenheiros, advogados, então nós temos um grupo e esse grupo, ele foi criado na gestão de Ezra Gusmão para dar um apoio. O nome chama Conselho Consultivo. Dá conselho, mas nem sempre esses conselhos são ouvidos, né? As pessoas, às vezes, cobram. Mas, rapaz, você não falou isso. Eu falei, mas, às vezes, você fala até para um filho, uma, duas, três, chega uma hora que você cansa de falar. Mas a função desse Conselho Consultivo, de qual hoje eu estou presidente, é exatamente dar um apoio político e dar um apoio, às vezes, técnico, que as pessoas não conseguem entender, porque nós temos pessoas da área médica, da área de engenharia. Então, às vezes, quando tem algum tema que é importante e que demanda dúvida, a gente chega, aconselha a prefeita. Mas isso não é um conselho impositivo, né? Os conselhos vão, alguns conselhos são ouvidos, outros não, faz parte. E esse conselho, hoje, apoia a gestão Sheila. Porque, na verdade, o conselho, ele foi criado. Eu acredito que ele deve caminhar com qualquer prefeito que estiver na gestão e quiser esse apoio, a gente vai apoiar, porque nós não temos nenhuma pretensão de coisas pessoais. Por exemplo, no nosso estatuto, está lá escrito que qualquer conselheiro que for chamado para trabalhar na prefeitura, e já tivemos vários, chamado para secretário, recentemente nós tivemos, nós temos o procurador-geral do município, foi chamado, ele automaticamente é afastado do conselho. Nós não temos nenhuma relação de trabalho com a prefeitura ou com o cargo para a gente exatamente ter uma isenção para tentar pensar um pouco fora da bolha que é envolvida. O prefeito, ele tem uma bolha de assessores que sempre está ali, está bem, está ótimo, está tudo, é só elogios. E, às vezes, o conselho chega com algumas opiniões, olha, isso aqui está errado e tal. Às vezes incomoda, mas é de forma honesta, não é de forma para poder nem interferir no trabalho, na verdade, a gente quer ajudar. Agora, como falei, às vezes você dá um conselho, o conselho não é ouvido, a gente também não fica impondo nada, porque não é função do nosso conselho isso aí. Legenda Adriana Zanotto